Ah, carolho, vai dizer que o teu é pra direita Porque é reto Mano, vou te tomar no cu, hein, porra Metade desse chat aqui, 99% tem o pau pronto E esses filhos da puta Fica zoando Mano, vocês podem dizer o que quiser Pelo menos dois dedos ali pra esquerda Nossa, os... É de lei, é de lei, é de lei É de lei, é de lei Ah, meu pau é reto É perfeito Nossa, cê é louco Vai ver o pau dos... Nossa senhora Vou falar nada, hein Vou falar nada, hein